E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Steve Gamer e hoje eu vim aqui com o quinto episódio de Goom. E eu acho, eu acho pessoal, que eu voltei. Eu não sei se eu estou certo, mas eu acho que a missão voltou. Mas eu não sei. Bem, sabe no último episódio onde eu peguei e não consegui passar? Ah, é isso mesmo. Eu peguei e dei end mission. Sem quem não sabe, eu fui colocar retry, retry, é, alguma coisa assim, e não consegui. Então, em vez de eu fazer, ah, eu acho que eu terminei a missão daqui e posso fazer missões agora de outras pessoas da cidade. Então é isso que eu vou fazer. Ah, deixa eu pensar aqui. Ou não, acho que eu não terminei não. Mas eu vou... Então eu vou fazer em off e enquanto isso eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui a missão desse... desse barbudo aqui, que é um eôncio do pica-pau. Uhum. Olha sim, moço. Olha só, jovem. Deixa eu ver o que a gente pode comprar aqui. Olha, mano. A gente pode comprar... Oi, aí sim, velho. Deixa eu ver. Olha, mano. Vou comprar esse. E esse, velho. Porque é vida. Aí, boa, velho. Muito obrigado, moço. Vamos ver aqui. O que que é esse daqui? Esse episódio vai ser meio que... Um pouquinho mais. Só descobrindo as coisas. Você parece que é o avanço, Stort, mas... Você é o diabo, o diabo, o suficiente para rodar para o Pony Express? Bem, se você quiser o trabalho, come vê-me. Eu estou por aí. Você pode também tentar o meu irmão, Daryl, no Empire. A paga é realmente boa. Tá bom. Tá bom. Se vocês estiverem vivo por muito tempo para o pará. Você está zoando? Você acha que eu não aguento? Calma aí. Fale com quem? Calma aí. Não, não é isso que eu quero. Esse eu vou fazer em off. Não sei se eu passo, mas... Deixa eu ver. Vamos ver se eu passo? Vamos ver. Vamos ver, pessoal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, o que que é isso? O cara se jogou, velho. Vai, mano. Vai, mano. Vai. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Não deu muito certo, não deu muito certo. Opa. Para o outro lado. Nossa, esse cavalo. Pé de pana é muito bom, mano. Na boa. Pé de pana, né? O banho anual. Vamos, então, Nenor. Procura, Nenor. Sai da frente que eu estou doido. Eu estou doido. Vai, mano. Ixi, ixi. Meu cavalo está morrendo. Vai. Fica aí. Descansa aí, jovem. Opa. Nossa. Vivo 15 mil. Véio. Vamos aí. Vamos começar. Vamos pegar esse mano aí. O bom é que a gente já marca, né? Tipo, nada a ver o bagulho. Opa, o negócio... O cara está aqui dentro. Vai, velho. Sai, velho. Sai, velho. Está doidão? Matei, mano. Não, não morre, não, moço. Só 10? Ah, pensei que era 10 mil, velho. Que isso? Que bagulho de pai, ó. Pensei que era 10 mil. Vamos mais uma. Tem mais alguma? Corre, meu filho. Nossa, minha roupa é muito foda, velho. Na boa. Roubar esse pé de pano aqui, velho. Vem, pé de pano. Vamos ver se tem mais um. Se não, se não, daí foda o bagulho, né? Foda aqui, mano. Foda aqui. Oh, que fofes. O que é isso? É cachorrinho? Oh, que fofes, velho. Que bonitinho. Ah, já que não tem nada, então vamos vir aqui. Cadê? Aqui? É aqui, ó. Vamos, então, fazer a missão que eu... Que eu fiz merda, né, velho? Sim. Ah? Ih, ó. E aí, sim. E aí, gatinha. Tá na boa. Olha, meu papai. Meu papai é foda, velho. Oh! Titas. Meu papai e moça. Vamos lá, lá. Pô, esse mano tá de graça, né, velho? Eu vou te matar, velho. Eu vou te matar, velho. Eu vou te matar, velho. E eu vou te matar, velho. Ele não está dando um pouco para nós. Deixa eu me matar! Não até que eu estou com você, velho. Ah, mano. Ah, não, mano. Você não fez isso, né, moço? Nossa, moço. Você não fez isso, né, moço? Ai, ai. Ai. Ai, 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 moço. Calma aí, velho. Não, velho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ó. Headshot. Headshot. Nossa, velho. É tão fácil matar as pessoas aqui, ó. Tem mais um aqui. Headshot. Pezinho. Ai, ai. Errei. Morreu. Sobe, mano. Vamos subir no andar. Vamos subir aqui no próximo andar. Ai, 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 ai. Nossa, eu ei para um shot ainda, velho. Explodi a cabeça do velho, mano. Explodi a cabeça do índio, velho. Na boa. Ai, ai, ai. Que isso? Que isso? Ai, sai de mim, velho. Sai de mim. Ó, soca. Vocês estão de brinques mesmo, velho. Nossa, headshot bonito isso. Quem, quem? Tem alguém aqui? Não. Aonde? Ai, mano. Sai de mim. Ah, você, maldita. Onde você vai carregar? Agora, velho. Não, você não fez isso, né, velho. Vai, velho. Vocês já devem conhecer esse lugar aqui, pessoal. Porque é a mesma missão da outra. Sai, mina da minha... Que isso? Morreu, velho. Vai. Ah, agora já sei onde vocês estão. Vai você primeiro. Vai, ó. Idiota. Só trabalhamos com head... Ai, 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 ai. Só headshot aqui, ó. Nossa, o weapon shot ainda é pra acabar. Ô, tá levantando por quê? Recruindo a vida. Boa. Vamos, jovem. Ó. Ai, ai, ai. Que isso? Que bruta monte. Sai, velho. Quem, mano? Quem, mano? Que isso, velho? Ai, putz, mano. Onde tá esse mano? Onde ele tá? Tá pra cá? Ah, que safada. Pode ir, moça. Pode ir que tá tudo na boa aqui. Aí, recarrega. Recarrega. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Só headshot. Só headshot. O weapon shot. Nossa, isso também é a cabeça. Menos um. Só headshot, velho. Aqui, vai. Ó. Só headshot. Tô falando, ó. Nossa. Só trabalhamos com headshot aqui, senhor. Me desculpe. Eu vou vir aqui pegar uns itens. Mano, aqui, ó. Só... Tá. Nossa. Explorei a testa do menino. Ok, vamos então. Aqui, vocês já sabem. Eu vou dar um corte aqui. Aí, consegui. Equipe, não. Ele tem a sua gangue lá embaixo, tentando setar o fogo de nós. Equipe... Pá, 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 pá. Morreu. Eu não gosto dessa arma. Troca. 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 Troca de arma, por favor. Aí, boa. Desce aqui. Ô, ô. Filha da puta. Opa, desculpa, palavrão. Mas é um filho da puta mesmo. Agachou aqui? Ô. Morreu. Ô. Véio, esses manos estão no grafo, né? Tem que invadir, mano. Tem que invadir. Ai, ai, ai. Calma aí, moço. Calma aí, senhor. Carrega, meu filho. Nossa. Essa tá bonita. Vai, velho. Tem que matar tudo aqui, mano. Ai, ai. Sai, sai. Quem, quem? Onde, onde? Quem? O que? Onde, velho? Tô me perdido. Morreu o red. Nossa. E esse red shot? Foi bonito. Ah, achei você, o safadinho. Nossa, essa? Essa morreu bonito, velho. Na boa. Véio, morre aí. Aí, boa. Ok, velho. Ok, velho. Ai, velho. Sai daqui, velho. É você mesmo que eu vou matar, mano. Eu não consegui da outra vez, mas, mano. E agora, mano. Ai, ai. Ah, pé de pano. Não conheço isso, não, velho. Tá boa. Você colocou fogo no pé de pano? Você deve morrer na faca, velho. Na boa. Por que colocar fogo no pé de pano? O que que ele te fez? Ah, onde, velho? Ah, não, velho. Eu tô morrendo. Volta aqui, maldita. Quem, velho? Ah, é aqui em cima, velho. Calma aí, moça. Tô indo. Não, velho. Vai farnear de novo. Se farnear, eu não vou repetir, velho. Vou terminar em off. Tá de brinques mesmo. Ah, não. Não é aqui em cima, velho. Onde é? Morreu. Ah, pessoal. Eu vou terminar essa missão aqui em off. Voltamos aqui, mas eu vou terminar em off. Cadê meu pé de pano? Não tá mais aqui. Morreu. Mas, então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o seu gostei, o seu favorito e também o seu comentário. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Um forte abraço e tchau. Oh, ha, 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 ha.